John Kreese é o grande vilão de Karate Kid, e no seu retorno na série Cobra Kai já está dando o que falar, porque ele já demonstrou nos outros filmes que ele é um cara muito mal e nada confiável. Assim como o Sr. Miyagi, o John Kreese também foi um soldado, e no vídeo de hoje eu reuni todas as informações e tudo o que nós sabemos a respeito desse vilão, e eu quero trazer aqui pra vocês para nós já discutirmos o que pode vir a acontecer nas próximas temporadas de Cobra Kai, galera. Eu fiz um vídeo anterior falando do passado do Sr. Miyagi, que foi um vídeo bem legal, um vídeo especial e emocionante, e no vídeo de hoje a gente é obrigado a falar também agora do vilão Kreese, e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala galera, eu sou André Pacheco e esse é o Nerd Fusão. Antes de começar, meus amigos, se inscreve aí no canal e ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre esse maravilhoso universo de filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis e todos os assuntos que nos unem aqui. Muito bem, galera, vamos falar então desse grande vilão, o Kreese, que já conquistou também uma legião de fãs na série Cobra Kai. O Kreese sempre foi um sensei e um professor muito cruel, e ele sempre ensinou os seus alunos a serem implacáveis. Implacáveis em destruir o seu oponente, custe o que custara, inclusive usando golpes baixos e usando artifícios nada legais para vencer as suas batalhas. Apesar de ser um soldado como o Sr. Miyagi, mas ao contrário dele, o Kreese vê os seus alunos mais como soldados do que lutadores marciais. O que levou a ser implacável com relação a como ensinar os seus alunos. Para o Kreese, a vida sempre é um campo de batalha e deve se lutar com unhas e dentes e com todos os meios necessários para vencer. Como um soldado disposto a fazer tudo para vencer no campo de batalha. Essa é a filosofia do Kreese, mas vamos voltar um pouquinho no tempo para conhecê-lo um pouco melhor. O Kreese chegou a ser capitão do exército dos Estados Unidos, onde ele fez parte das forças especiais durante a Guerra do Vietnã. E um dos seus amigos na guerra foi o Terry Silver, que vocês devem lembrar dos filmes anteriores. De acordo com as histórias, Kreese teria supostamente salvo a vida de Terry Silver em várias ocasiões durante a Guerra. O Kreese conheceu o Terry Silver ainda quando ele era primeiro tenente. Ele já havia se destacado heroicamente nos combates durante os anos anteriores. E o Kreese era um especialista em patrulhas de vigilância de longo alcance. E um especialista em guerra na selva. E ele teve como seu pupilo o Terry Silver, que via nele também uma figura paterna. Assim como o Daniel Larusso via o Miyagi em uma figura paterna, o Terry Silver também tinha essa relação com o Kreese. Tanto o Kreese como o Terry Silver, eles também foram premiados e condecorados, com várias condecorações militares. O Terry Silver foi premiado com três medalhas Purple Heart durante o seu serviço de combate durante os anos de 1969 até 1972. E o Kreese ganhou a Estrela de Prata e foi promovido ao posto de Capitão do Exército. Na década de 70, Kreese se tornou campeão de Karatê do Exército dos Estados Unidos. E foi nesse momento que o Terry Silver solicitou que o Kreese o treinasse. Terry Silver nunca havia treinado Karatê antes, mas o seu excelente porte físico de atleta fez com que ele absorvesse todos os conceitos e todos os movimentos do Karatê de forma muito rápida. E ele teve muita facilidade para se tornar um verdadeiro mestre de Karatê. O que nós sabemos do Kreese é que ele aprendeu Karatê com um mestre chamado Kim San Yang, que era da Coreia do Sul. E foi durante esses treinamentos militares de Karatê que surgiu os primeiros conceitos do Dojo Cobra Kai. E a filosofia do Cobra Kai, acerte primeiro, acerte com força e sem piedade, surgiu ainda no período em que eles eram militares. Todo o ar do treinamento e as lutas diárias fizeram com que Kreese e Terry Silver se tornassem excelentes lutadores. Totalmente impiedosos, porque além do Karatê, eles carregavam também os horrores da guerra. Todo o ódio necessário para vencer uma guerra. E você sabe que numa guerra não tem certo e não tem errado. Você precisa sobreviver. E todos os soldados desse destacamento, que o Kreese era capitão, começou a se reunir para fazer aulas de Karatê. E a coisa foi crescendo, foi crescendo e eles então criaram o nome Cobra Kai. E todos os soldados receberam uma tatuagem. Um punho segurando uma cobra, o que se tornou símbolo dessa irmandade. E após sair do exército, o Kreese levou com ele o conceito Cobra Kai e abriu seu primeiro dojo para lecionar Karatê. E o Kreese trouxe da guerra para as ruas, para o seu conceito, para a sua filosofia de Karatê, de que a misericórdia é algo para os fracos. E todos os seus discípulos sempre parecem com esse perfil meio sádico, exatamente porque eles temem o Kreese e sabem que eles precisam vencer custe o que custar com todos os artifícios necessários. Incluindo golpes baixos, golpes ilegais e tudo o que for necessário para destruir o oponente. Após a derrota de Mike Barnes para o Daniel LaRusso no terceiro filme, fez com que o Cobra Kai perdesse completamente a sua pouca credibilidade que tinha. E o público passou a odiar o Cobra Kai para sempre e o Kreese acabou fechando o seu dojo e desapareceu da cidade. E o seu retorno para a série Cobra Kai mostra que ele está mais casca grossa do que nunca. Ele já recuperou o seu dojo. O Cobra Kai é dele novamente, galera. E o que será que vai acontecer? Será que o Kreese vai recrutar todos os delinquentes, todos os desajustados daquela cidade e formar um novo Cobra Kai? E agora, meus amigos, eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários que, assim como nos vídeos anteriores, a gente vai seguir conversando aqui nos comentários e especulando, porque ainda tem muita coisa legal para acontecer na série Cobra Kai. Por enquanto é isso. Não deixe de se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima!